O GD tocando é o bicho, arrepentem-se da pão O cara que tá lescando O cara que tá lescando É seu fofo Já me levou pra diretoria, mas se quer E ela precisa do futebol, chama resenta pros alunos Gosta dos ovinhos e irmãs orquista, então pode vir direita Alta uma truta truta aproveita que a sexta tá vazia Professora mete a puc e vem educa minha coisa Professor a media puxa e vingue toda a minha puxa Com muita putaria e pouco sentimento Eu tenho o Vieira mano Eu tenho o Luiz Eu tenho o Luiz Eu tenho o Luiz E todas em todas, eu vou passar na rolo E todas, e todas, me vou passar na rolo E todas, e todas eu vou passar na rolo No velho eu vi, no velho eu vou crescer, tô se apaixonou Essa é a tropa da Marquê, eu tá daqui, te pega sem amor Essa é a tropa da Marquê, eu tá daqui, te pega sem amor No velho eu vi, no velho eu vou crescer, tô se apaixonou Essa é a tropa da Marquê, eu tá daqui, te pega sem amor Essa é a tropa da Marquê, eu tá daqui, te pega sem amor Essa é a tropa da Marquê, eu tá daqui, te pega sem amor Baby, I'm feeling alright, baby, I'ma have the best fucking night of my life I've been wherever it takes me, I'm down on the ride Baby, it's the water you've been scared, I'm gonna ride Baby, eu tava na rua da água, de goqui, de rádio, sem me avistou do nada Chegou dos papinhos, achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarrar na crocada Baby, eu tava na rua da água, de goqui, de rádio, sem me avistou do nada Chegou dos papinhos, achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarrar na crocada Baby, eu tava na rua da água, de goqui, de rádio, sem me avistou do nada Chegou dos papinhos, achou que eu paro na lábia Pediu pra sentar e sarrar na crocada Não sei se é teu jeito ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo, te trago sem medo Me envolvi com as cretinas da rua Agora eu vivo, sou luna madruna Eu teco mesmo, eu foto mesmo, ela pede dentro Eu teco mesmo, eu teco mesmo, ela pede dentro Eu te jogo mesmo Me envolvi com as cretinas da rua Agora eu vivo, sou luna madruna Eu tava na rua da água, de goqui, de rádio, sem me avistou do nada Chegou dos papinhos, achou que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarrar na crocada Baby, eu tava na rua da água De rock e de rádio, você me avistou do nada Chegou com papinha, achou que eu caio na lábia Pedi um pra aceitar e sarrar na glocádia